Soares, Tchiquinho, 20º gol na temporada, uma marca muito importante, mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro e uma rodada que o Vicenino tropeçou e vocês abrem 5 pontos. Queria que você falasse um pouquinho da sua marca, do bom e também dessa folga do Botafogo na liderança do Brasileiro. Eu tô muito feliz pela marca dos 20 gols, mas é sempre exaltar a vitória do nosso grupo. Acho que estamos de parabéns. Jogamos contra uma grande equipe, que é o Cuiabá. Acho que, pra mim particularmente, foi um dos jogos mais difíceis que a gente pegou. Mas assim, tô feliz com esse momento, feliz com o momento do Botafogo. Como você falou, nosso adversário tropeçou, mas isso não quer dizer nada. Estamos falando de um clube multicampeão. Campeão. O campeonato é longo, muito longo, muito longo, muitos jogos. Vamos passo a passo. O que importa é os três pontos. Ok, obrigado, Tchiquinho.